A gente fala agora sobre obras, porque o entorno da Segunda Lagoa já começou a receber a pavimentação asfáltica. Acompanhe a reportagem. As obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa, no bairro Jardim Dourados, estão a todo vapor. Depois da demarcação e do serviço de terraplanagem, agora a empreiteira contratada pela Prefeitura executa a construção das calçadas nos imóveis do entorno da Segunda Lagoa, bem como a pavimentação da rua, que contorna a Lagoa. Além da pavimentação asfáltica, a Prefeitura prevê também a construção de uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa. A ideia da administração municipal é urbanizar a Segunda Lagoa, assim como a Lagoa Maior. Nesta primeira etapa, no entanto, as obras contemplam apenas a pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa. Mas, para seu José Dias, que mora há mais de 50 anos no Jardim Dourados, nas imediações da Lagoa, o asfalto já vai proporcionar grandes melhorias no local. Nós fomos criados aqui, pode dizer, em França, né? Nós mexemos com as isolarias e tocavamos a laria aqui. Nós já fomos o liro, né? Então, agora aqui estão mexendo aí para mim. Agora é uma boa, né? Infelizmente, isso aqui está de venda. Meu pai faleceu, está com 16 anos, a minha mãe já está com 30 anos, então, nós é herdeiro, oito herdeiro, morreu dois, mas está tudo certo. Então, nós vamos ver para fazer ali, embaixo ali, que vai ficar melhor para vender aqui, né? Faz tempo que vocês aguardam essas melhorias, a urbanização? Faz muitos anos, né? E a urbanização da primeira e da segunda lagoas, assim como a Lagoa Maior, para o seu José, seria um sonho. É uma boa, né? Vai ser uma caixa postal para a Três Lagoas, né? Se a pessoa pudesse fazer nas Três Lagoas, chegasse o povo aqui em Três Lagoas, vesse a cidade cedo, você sabe, né? Três Lagoas é uma cidade bonita, né? Uma cidade linda, né? Não é porque eu moro aqui, moro aqui 64 anos. Conforme seu José, mas é preciso também melhorar a rede de esgoto da Sanessu. Na rua Gonçalves Dias, por exemplo, a rede está com vários vazamentos, ocasionando transtorno aos moradores. Estou estourado, ó. Aqui, ó, para cá tem uns seis lugares. A rede está da noite e o trem vira na lagoa. Pode dizer que a gente está morando mesmo na lagoa. Então, aí, então, ali mesmo, ó. Se chover para a gente passar de carro, como passa lá? Né? Então, trabalho, de pé, pedestre. Então, isso aí que eu já mandei para ver, esquecendo isso, eu ia vir aqui para ver essa rede, que não adianta o prefeito, quem for tampar ali, a água está saindo. À noite, à noite, você vai ver, você passa aí, ó. Todo lugar aí está estourada essa rede. É rede muito, muito antiga, ó. Tem muitos anos essa rede. A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da Primeira e da Segunda Lagoas, como áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e flora do local e ampliando ações ambientais na região. Tchau, tchau.